Fala turma, beleza? Se assusta não, é eu mesmo, vetinho, vetinho. Aconteceu uma tragédia. Fui fazer a barba, rapaz. Não errei, tive que tirar tudo. Hoje mais um dia aqui na represa. Bora que bora, estamos chegando aqui no nivelamento do fundo dela. Pra gente começar a levantar as paredes. Pensando de bruto, é a segunda, né? Deixa eu ajeitar aqui meu banco, que eu fui buscar agora. Olha lá, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Olha lá. Pczona já acelerando nos caminhões. Olha o pipão vindo aí, molhando tudo. Já me botando pra levantar cedo. Olha lá, piscina e molha. Molhando. Olha aí. Hoje eu vou filmar pra vocês aí o descarregamento. Dos caçambeiros. É. Hoje nós vamos... Tá mostrando pra vocês aí. A parte do carregamento. E já tem um tempinho também que eu não desço ali embaixo, né? Vamos ver se eu consigo descer lá e mostrar pra vocês a altura que tá ficando aí. Trem tá alto, viu? Subiu mais rápido do que eu imaginava. Vou virar a tela do celular aqui pra mostrar o descarregamento pra vocês, ó. E o caminhãozinho ali. Olha o pipa aí também. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vou tirar meu banco aqui pra ele não molhar. Olha aí o pipinha. Vamos ver se vai dar pra nós pegar o girassol. O girassol. O arco-íris. Dá e não só dá pra pegar de lá pra cara, hein? Que o sol reflete. Salzinho aí, bruto. Olha aí. Olha aí o caçambeiro aí. O pisteirão tá ali só no aguarde. Olha pra vocês verem como é que uma forra ajuda essas caçambas. Acabou com o sofrimento dos motoristas. Quando não tem essa forra ali, ó. Vou te falar, viu? O trem é sofrido. Escolhendo como é que a terra vai descer bem facinho. Olha lá, tá vendo? Não fica nada por causa daquele forro lá, ó. Já vem o outro branco lá e o azulzinho já tá carregando. Então, trabalhando com três caçambinhas. Olha. Olha aí, mais um caçambão aí. Olha como é que eles aí descarregam a terra aí, ó. Aí depois do esteira vem nivelando. É terra, viu, turma? Que vem por dia. Cento e noventa, duzentos e poucos reais todo dia. Pra nós tá aqui onde nós tá agora. A altura tá ali dormido já. Não nivelar ali, ó. Olha só a facilidade daquele forro. Fica nada. Agora o azulzinho chegou aí. Passa pro lado de lá. Vou ver se eu pego... O caminhão-pipa fazendo um arco-íris pra vocês verem. Já tem um vídeo aí mostrando ele, né? Olha ele vindo aí. Olha lá o arco-irizinho lá formando já, ó. Esse caçambeiro aqui não dá mole não, é ligeiro. Tem vez desse fazer mais de duzentos reais por dia. Porque aqui é pertinho também, né? Olha lá, ó. A amarelinha tá carregada de novo, ó. Sai lá, ó. É só daqui ali. Aí eles rodam bastante. Vou lhe mostrar pra vocês ali a altura. Antes que eu esqueça. Então antes que o meu celular descarrega. No fim da parte sempre tá descarregando. Não tá dando pra mostrar. Celular meu, moço. Tá sem memória. Aí parou aqui bem na hora que eu tava fazendo o vídeo. Apaguei uns negócios ali. Vamos ver se vai dar pra gravar. Mostrar pra vocês aqui logo. Ah, um abração aí pra Carlos Hugo. Eu falei errado no começo do vídeo. Eu falei Lucas Hugo. É Carlos Hugo. Um abração aí pra Carlos Hugo lá de Lusiana. Um abração aí pra todo mundo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Altura. Olha. Altura do barranco. Aqui agora se os rolês não ficarem espertos. Vocês caírem lá embaixo agora já dá prejuízo. Olha. Aonde tá o milho? Ó. Ficou baixinho, não ficou? Tá subindo nem é pouco não, menino. Aí. Ficou quase nivelando lá em cima. E lá em cima lá pra nivelar era nove metros. Sempre quando eu vou mostrar pra vocês aí à tarde. Meu celular tá descarregando tudo. Aí eu vou mostrar pra vocês logo agora. Antes que... Que não dá pra mostrar de novo. O esteirão aí já tá na atividade, ó. Espalhando a terra. Deixando no jeito pros rolos bater. Maurinho aí encostando. Tá caçambinha pra descarregar. E bora que bora, hein, turma. Uma aos cem mil. Tá me chegando. Ô. Pensa na agonia que eu tô pra chegar nesse cem mil. Parece que quanto mais perto tá, mais difícil fica. É diferente da diarreia, né? Que a diarreia é o seguinte. Diarreia é que nem wi-fi. Quanto mais perto do banheiro você tá chegando, mais forte ela fica. Você tá longe quando você vai chegando, chegando. Você já chega nas últimas. E os cem mil não. Os cem mil tá enrolando. Tamo indo, mas tamo indo. Tá mais perto de chegar agora do que... Fala quem é o outro. Tá mais perto de acabar do que de começar, né? Quando você começa o serviço. E meus cem mil... Meu não. E nosso cem mil é o seguinte. Tá mais perto de alcançar do que... De começar. Então bora que bora, turma. Bora ajudar aí. Bora divulgar. Compartilhar esses vídeos. Então bora que bora. Conseguir mais gente aí pro nosso canal. E vamos conseguir nossos cem mil. Tô doido pra fazer o vídeozinho da nossa placa de cem mil, hein, turma? Pensa num cara que tá agoniado. Chama-se Vettinho. Vou travar um pouco aqui. E agora a gente começa de novo aí. Vou mostrar pra vocês. Talvez eu nem mostro mais não o descarregamento hoje. Que pra não ficar... Muito grande o vídeo. E aí a gente faz o vídeozinho finalizando. E bora que bora. Agora tá na hora de eu me camuflar. Ó a minha cara aí. Como é que tá brilhando. De tranco protetor. Passei tranco protetor. E mesmo assim o trem é complicado. Vou me camuflar aqui. E aí já eu mostro pra vocês como é que eu vou ficar. Pra aguentar o sol aqui, turma. É só desse modelo. O cara tem que se camuflar. Porque é só o... Só é perigoso. E aqui eu deixo tudo no esquema. Ó. Põe o óculos. E fico desse modelo. Beleza, turma. Valeu. Obrigadão. Tamo junto, hein, turma. Obrigadão por tudo que vocês estão fazendo por nós. Bora que bora. Bota esse canal nosso pra alcançar os 100 mil. Pra passar. E ir muito mais além. Tamo junto. Mais um dia encerrado, turma. Finalizando por hoje. Cada caminhão deu 75 reais. Viu aí minha frase do dia. Sucesso. Pra ter sucesso, seu desejo de vencer. Tem que ser maior do que seu medo de fracassar. Fica a frasezinha do dia aí hoje, turma. Aí. O PC Zona vem ali. Os caminhãozinhos estão ali limpando. Todo mundo com Deus. Fica da abração do Vetinho, Vetinho. E não esquece de deixar o like. Se inscrever quem não for inscrito, beleza? E acionar a campanha aí. E ficar notificado dos vídeos. Bora que bora. Rumo aos 100 mil. Tamo junto, turma. Nessa caminhada. Até o próximo. Tchau.